Olá Mário, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a nossa programação. A gente volta a falar sobre o prédio de quatro andares que desabou no conjunto Beira Mar no Janga, em Paulista, nesta manhã. É que um segundo prédio teve o desabamento parcial e o cenário por lá é de desespero. Chove no momento e dez pessoas estão sob os escombros, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Duas delas já foram socorridas. Uma câmara de monitoramento gravou o exato momento em que o prédio desabou. A Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco indica em relatório que há pelo menos 14 pessoas desaparecidas. As informações são de que o prédio estaria condenado, mas ocupado. A gente segue acompanhando esse caso e trazemos atualizações ao longo do dia aqui na nossa programação e também no site cidade997.com.br. A gente muda de assunto porque por lá você acompanha também que a Polícia Civil cumpre hoje mandados de busca e apreensão na operação Fim de Linha, que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa que praticava crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As investigações foram iniciadas em junho do ano de 2021 e estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão domiciliar e bloqueio judicial de ativos financeiros. No Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Caruaru, além de Curitiba, Pontal do Paraná, Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais, municípios do estado do Paraná. Boa Vista também em Roraima e Pinhalzinho, no interior de São Paulo, são os municípios em que ocorrem essas operações, essa operação, aliás, a operação Fim de Linha. E olha, para encerrar a minha participação, as duas comportas da barragem de Lagoa do Carro, conhecida como Barragem de Carpina, foram fechadas devido à previsão da APAC, que indica chuva moderada a forte para a região nos próximos dias. A expectativa é de elevação do nível do rio Capibaribe, sendo necessário o fechamento dessas comportas. A barragem de Lagoa do Carro é o principal dispositivo de controle de enchentes ao longo do rio Capibaribe, em cidades como Limoeiro, Paudalho, São Lourenço da Mata e também o Recife. A gente lembra você que para ficar muito bem informado, é só acessar o site cidade997.com.br. Mário, volto com você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Mário, Rodrigo, obrigado. Chegou o momento da coluna Educação na Cidade.